Com o objetivo de lembrar as mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de mama, uma caminhada será realizada neste sábado, dia 29. A organização é por conta da AMA, a Associação das Mulheres Mastectomizadas. A Cor Rosa vai tomar conta das ruas de Nova Friburgo para alertar sobre o câncer de mama. Essa caminhada é realizada em todo o país e em Nova Friburgo, a parceria entre a AMA e a Bandeuterpe Friburguense promete animar a caminhada. Amanhã é o nosso grande dia, é o nosso encerramento do Outubro Rosa com a nossa caminhada Outubro Rosa. É amanhã às nove e meia em frente ao Cadima Shopping, é a nossa sétima caminhada Outubro Rosa. E para deixar a caminhada mais contagiante, a Bandeuterpe Friburguense é um grande parceiro desse projeto. Primeiro, o nosso abraço aos telespectadores da TVC. A nossa banda, a Real Bandeuterpe Friburguense, é uma banda da comunidade, é uma banda do povo. Então, ela está envolvida em todos os eventos importantes e, certamente, um dos eventos mais importantes desse calendário é o Outubro Rosa, que é um momento de um mês dedicado à conscientização das mulheres sobre a importância do autoexame na prevenção do câncer de mama. O presidente da Bandeuterpe ressalta que a apresentação terá um repertório totalmente especial para as mulheres e também para as crianças. Nossa banda vem somar, a ama especialmente, fazendo uma apresentação dentro do projeto Banda na Praça, na Estação Livre, amanhã, sábado, às 18 horas. Nosso maestro preparou, assim, uma seleção de músicas especial, também homenageando o mês das crianças. Teremos lá o tema do filme Rei Leão, a Bela e a Fera, entre outros. É uma grande festa, todos estão convidados às 18 horas e lá teremos a oportunidade de homenagear essas guerreiras, essas mulheres que a ama especialmente, que trabalham conscientizando as outras mulheres e também os homens. O câncer de mama também pode atingir e atinge homens. É importante que todos se conscientizem da importância do autoexame. E estamos sempre abertos à comunidade. Nossa instituição está completando, já completou 153 anos. É a banda civil mais antiga do Brasil, é atividade ininterrupta, com orgulho para a nossa cidade, para o nosso estado. Estamos lá abertos à população. Thelma ressalta a importância de todos comparecerem e vestirem o rosa. Olha só, é importante vir de rosa. Por quê? Porque é a cor da campanha. Nós temos a camisa da caminhada, que custa apenas 20 reais. Mas quem não puder comprar, pode vir qualquer cor rosa.